Sejam bem-vindos, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria recebê-los aqui no canal Vozes da Luz. Eu sou Cris Ferraz e estou aqui mais uma vez com vocês para compartilhar esse momento de prece. Peço que já separe seu recipiente com água para fluidificação e também os nomes para serem apresentados durante a nossa prece. Convido a todos vocês agora a se prepararem para este momento de conexão com Deus. Peço que fechem seus olhos, respirem profundamente e sintam a presença de Deus ao seu redor. Hoje vamos pedir por nossa renovação espiritual que tanto nos fortalece e nos guia em nosso caminho. Oremos. Pai Celestial Amado Mestre Jesus Bons Espíritos de Luz Sabemos que a vida diária pode nos desgastar tanto física quanto espiritualmente. Pedimos, Pai, nessa prece que Tu nos renove que possamos sentir Tua luz preenchendo cada espaço do nosso ser purificando nossas mentes e corações e nos dando forças para continuar caminhando com fé e determinação. Senhor Pedimos também que fluidifique esta água com a energia de renovação que ao bebê-la possamos sentir nosso espírito revitalizado cheio de força e coragem para enfrentar as adversidades da vida. Que essa água, Pai nos traga não só a purificação mas também a motivação para buscarmos sempre o nosso melhor alinhados com Tua vontade, Senhor. Rogamos também, Pai por todos os nomes presentes em nosso caderno de preces que cada um receba essa energia de renovação especialmente aqueles que estão se sentindo enfraquecidos ou distantes da fé. Que eles sintam, Senhor o Teu toque em Seus corações trazendo novo vigor e esperança para Suas caminhadas espirituais. E finalmente, Pai rogamos por todos os membros e amigos deste canal e pelos que ainda irão se unir a nós que todos, Pai sintam um convite para renovar Suas forças e Suas crenças que aqueles que ainda não fazem parte deste espaço sintam o desejo de participar e encontrar aqui um refúgio de luz e paz. E somos gratos, Senhor por sempre estar conosco. Que assim seja graças a Deus. Pensa agora que você abra seus olhos bem devagar. Sinta essa energia de Deus Jesus dos bons espíritos amigos presentes neste momento. Sinta a energia de cura de paz de harmonia e de prosperidade invadindo todo o Teu ser. Quero agradecer a cada um de vocês que ficou até aqui comigo. Antes de sair peço que deixe os nomes para nossas preces diárias aqui nos comentários e que também tecidam pelos nomes que aparecerão durante a música. Fiquem todos na paz do nosso amado Mestre Jesus Cristo que a luz a paz a cura e a prosperidade façam parte de nossas vidas hoje e sempre. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na próxima prece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. na conexão divina Encontro a harmonia Com fé no coração A paz ao florescer Mesmo nas dificuldades Sei que vou vencer No silêncio da alma Ouço a voz do amor Guiando meus passos Trazendo o calor A luz A luz que me envolve Me faz compreender Que a paz interior É o caminho a percorrer Paz interior Dos divina brilhar Na conexão com o alto Encontro o meu lugar Mesmo nas tempestades Sinto o teu amor Guiando meus passos Trazendo calor Em cada oração Em cada oração Sinto a presença Do divino ao meu lado Trazendo a esperança Na busca incessante Por tranquilidade Por tranquilidade e fé Encontro a paz Dentro de mim Que nunca se desfaz Com o coração sereno Sigo a caminhar Nas mãos do Criador Sempre vou confiar Mesmo nos momentos De dor e aflição A paz interior Me dá força e proteção Paz interior Dos divina brilhar Na conexão com o alto Encontro o meu lugar Mesmo nas tempestades Sinto o teu amor Guiando meus passos Trazendo calor